Arumoto Car, o seu canal de variedades. Arumoto Car, o seu canal de variedades. Arumoto Car, o seu canal de variedades. Centro avante, hein? Decidindo na área. Reve, vai galo, vai galo. Com alto pra maço vir da sul-americana. Reve, galo um. E que dá zero. Abriu na direita, vem cruzamento pro Mir da grande área. Bateu o golaço. Caixa. 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 Uma bomba do Mir. É. Aquele mesmo que entrou no primeiro tempo. Que a gente falou que ele parecia lutador de MMA. Parecia com borrachinha. Ele mandou uma borrachada na entrada da grande área. Um belíssimo gol. O Equidá empata no começo do segundo tempo. O galo já começou o segundo tempo. O galo. Oh, Rezende. Voltou com outro ritmo. O time do Equidá veio pra cima. Tocando passes e arriscando mais. Nessa entrada da área, o Mir conseguiu um espaço entre a zaga. Encheu o pé ali na meia lua. A bola no ângulo. Direito do Cleiton que pulou, mas não achou nada. Mir deixa tudo igual aqui no Alcampim. Galo um. Equidá também um. Casares dá bola. Escanteio pro galo. Pintou na boca do gol. Na segunda trave. Olha o desvio. Tchará. Caixa. 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 Do galo. Tchará. Na cabeçada. Na cobrança do escanteio. Ainda comemorava a pequena torcida do Leiquidá. No cruzamento do escanteio. De novo na grande área. Ele joga em casa. Ele tá à vontade no Alcampim. Aí sim. Tchará. Eu curti. Na segunda trave. O pequenino Tchará. Ainda teve que se abaixar ainda mais. Pra pegar a bola na cabeçada e meter pro fundo do barmente. Tchará. No fundo do gol. O galo aumenta aqui no El Campim. Ele é prodo. Ele é gentil. Ele é parceiro. Ele é chará. No fundo do barmente. Dois a um galo na frente. Não deu tempo nem de comemorar direito. O gol de empate. O Equidá. Na bola do escanteio. Casares jogou na área. O desvio no primeiro pau. A bola sobrou pra ele. Que estava lá sozinho. Baixinho. Mas a bola sobrou melando pra ele. Que mandou pro fundo do gol. Tchará. Tá em casa. Conhece todos os caminhos do El Campim. Vai galo. Vai galo. Cantar alto pra massa ouvir. É assim Tchará. Galo dois. Clique e dá. Som. Atenção. O galo chega com perigo. A bola de fora da grande era batido. Um balaço. Caixa. Galação. Galação. Elias. Um balaço. Na entrada da grande era. Que chupasse. Ele deu a bola. Rasqueira entrando no quinto direito. Depois a tabela. Giovani participando. Elias também chegou. Pra mandar um balaço no fundo do barbante. Com o Ricardo Oliveira também. Uma bela jogada do galo. Um belo gol aqui no El Campim. É o gol pra colocar o galo. Na semifinal. Tá com a passola americana pra ficar bem perto do paraíso. Bem perto do grande título. Elias. Um balaço aos trinta e um galo. Aumenta o gol da tranquilidade que eu tanto pedia. Ô Rezende. E o Atlético colocou a bola no chão e fez uma triangulação. Com o Cazares. Com o Ricardo Oliveira. A ultrapassagem do Elias. Dentro da área. Chute cruzado. Canto direito. Baixo. O goleirão pulou. Mas não teve jeito pro Novoa. Elias. O gol da tranquilidade. O galo carimba o passaporte para a semifinal da sul-americana. Elias. Vai galo. Vai galo. O cantalto pra maçombe. Tá bonito, hein? Elias. Galo 3. Lá é que dá. Sol. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto